E aí galera, olha lá a dica rápida que eu tô dando pra vocês, olha só, vocês estão vendo as nossas VZT aqui? A gente comprou pra fazer uma manutençãozinha ali, pessoal, uma manutenção. A gente vai trocar 19 lâminas, ó, na porta do rapaz lá que amassou. Olha só pra vocês verem, eu não abri o resto ainda, ó, veio 4, 4, assim, 4 pacotes, né? Pessoal, sabe quantos eu paguei nessa lâmina, cada uma? R$66,00 cada lâmina, R$65,98. Não é barato, ó, cada lâmina dessa aqui, não é barato não. Agora o que eu falo pra vocês, tava toda embalada, tava toda embaladinha. Só que uma dica que eu tô dando rápido pra vocês, pra vocês pegarem, pessoal, não cortar, é muito fácil. Eu tenho visto aí, o pessoal colocar o pacote inteiro na máquina e cortar. Se eu tivesse feito isso aqui, um alerta pra vocês, se eu tivesse feito isso aqui, eu tinha perdido, ó, não ia dar pra me usar lá. Olha só, essa lâmina aqui já tá virada, ó, se vocês notarem aqui, ó, pode ver, ó, não tô mentindo não, ó. Esse lado aqui tá aqui, ó, o lado que tá, esse lado aqui, ó, tá pra cá, ó. Tá vendo? Se eu tivesse só jogado aqui na máquina, ó, ele ia ficar pra cá. Então o que aconteceu? Eu tive que pegar ela, pegar esse pacote aqui e virar, pra me pegar outra ponta, porque tava amassado bem aqui, ó. Olha só onde tá amassado, vou mostrar pra vocês, ó. Essas daqui eu não tinha nem visto, ó, essas amassadinhas aqui, ó. Mas eu vou tirar aqui primeiro, aí vou medir o tamanho que eu quero aqui, ó, que é 2,87, e vou tirar, olha só, vai sair amassado? Vai. Mas olha só, se eu não olho, pessoal, olha assim, ó, ó, dali da ponta até aqui, ó, dá uns 2 metros, ó. Se eu tivesse cortado direto de lá, tirado a ponta lá, né, que a gente tira a ponta, e medido, e tirado aqui 2,87, ó, isso daqui é pra casa do cliente, ó. Aí você corre um grande, já pensou, ó, você chega na casa do cliente, você abre o pacote e depara com isso daqui, muitos vão falar que não tem problema, vão instalar com isso daqui. A gente que é perfeccionista, que quer o serviço perfeito, você não vai deixar na casa do cliente. Aí o que vai acontecer? Comprei certinho, comprei a conta, porque a gente não compra sobrando, essas coisas que é caro, a gente não compra sobrando. Comprei só 19 palhetas. O que eu ia ter que fazer? Ia ter que voltar pra casa sem fazer o serviço. Porque aí a porta do cliente já vai estar aberta, você vai estar lá tirado tudo, vai ter que montar de novo? Ou você vai montar com ela estragada? Comenta aí pra mim no comentário o que vocês fariam. Você voltaria pra casa? Porque aí como que você vai devolver pro cliente? Como você vai devolver pro fornecedor? Se já tá amassado, se já cortou. Assim eu posso até devolver pra eles, essas três se eu quisesse. Eu não vou, porque, ó, o tamanho que eu preciso é 2,87. Então de lá até aqui vai livrar esse pedaço. Então eu tô quebrando o galho deles, na verdade. Mas em outro caso, se eu tivesse tempo, eu devolveria. Tá, pessoal? Um abraço pra vocês, foi esse o vídeo. Curta e compartilhe. Deixa o like de vocês aí, ó. Uma dica pra vocês rapidinho aí de manhã. Pra vocês tomarem mais cuidado, beleza, pessoal? Tomar cuidado com esse negócio de cortar em pacote, sem abrir o pacote. Hoje em dia tá vindo muito material com defeito. E o defeito acaba ficando pra você, beleza? Um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.